PUNHOS ERGUIDOS Falentes guerreiros, tutores, quartiões azulados, protetores Singidos de poesia, o nosso canto ecoa ECOA! Amazônia, nossa luz de poesia Amazônia da vida, morada dos deuses, das aves simbando Dos rios a cura da terra, luz da ciência, esperança, futura e iluminar Amazônia das gentes, das mentes, dos povos antigos e novos Nas pernas e braços de aldeias, barrancos, cabanas e povos indígenas Amazônia, festeira, de gente de beira, canção da alegria, pura poesia Vem celebrar, na dança, no passo, o batuque do meu boi-bumbá Amazônia, território ancestral, ribanceiras, palavritas, viventes da vida ribeirinha Um rio agigantado, corre em teu ventre Erguendo os clamores de toda essa gente, misturados no canto só Eu sou Tupi, parintintim, povo marcado, tanto nágua martirizado Eu sou negro, sou caboclo, poeta por inteiro Punhos erguidos aqui, de braços dados até o fim Liberdade é arte, que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores, guardiões azulados, protetores Singidos de poesia, o nosso canto ecoa Amazônia, é nossa luta Amazônia, é meu clamor Amazônia, é poesia Manifesto do povo, floresta Amazônia, é nossa luta Amazônia, é caprichoso Amazônia, é poesia Manifesto do povo, floresta, o som do tambor Amazônia, festeira De gente de beira, canção da alegria Pura poesia, vem celebrar Na dança, no passo, o batuque do meu foi bumbar Amazônia, território ancestral Ribanceiras, palavrinhas, viventes da vida ribeirinha Um rio agigantado, corre em teu ventre Erguendo os clamores de toda essa gente, misturados num canto só Eu sou tupi, parente de povo marcado Canto na água partilizado Eu sou negro, sou caboclo Poeta por inteiro Pune os erguidos aqui De braços dados até o fim Libertade é a arte que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores Guardiões azulados, protetores Singidos de poesia O nosso canto ecoa Ecoa Amazônia, é nossa luta Amazônia, é meu clamor Amazônia, é poesia Manifesto do povo, floresta Amazônia, é nossa luta Amazônia, é caprichoso Amazônia, é poesia Manifesto do povo, floresta Amazônia, é o som do tambor Amor, amor, amor